Fala galera, beleza? Sei que tem uma Hyundai Creta, central multimídia 10.1 polegada padrão Tesla. A central fica bem linda no painel ali, já acompanha a moldura, a tela dela fica bem ampla. Essa central já acompanha uma série de funções, sistema Bluetooth, câmera de ré, habilita os comandos de som no volante. Além disso, ela tem o sistema CarPlay Android Auto que habilita o iOS e o Android, faz o espelhamento, linha Z-Link. Ela faz o espelhamento do iOS, tanto com fio quanto sem fio, tanto o CarPlay quanto o Android. Android Auto e o CarPlay que é pela linha Z-Link. Aqui você já tem internet Wi-Fi na central, você pode rotear a internet para ela igual ela está conectada aqui. Ter acesso à plataforma Android através do Play Store, baixar aplicativos, ver aplicativos de vídeo, beleza? Laterais para funcionar comandos de volante, também com os botões laterais tudo ativa, tranquilo? Essa aqui é a versão Tesla, está na promoção também para a linha Hyundai Creta, já com a moldura, acabamento, chicote, tudo certinho. Aqui a gente está sem internet, por isso que ela não está reproduzindo aí o YouTube. Valeu!